Este é o novo smartphone Galaxy A05. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o idioma neste modelo. Você vem aqui em configurações e depois você seleciona a opção gerenciamento geral. E aqui está idioma, ele está selecionado português Brasil, você pode adicionar um novo idioma, tem várias opções. Você escolhe o idioma que você quiser, eu escolhi aqui em inglês, ele mostra aqui sugestões, que eu posso estar escolhendo. Aí ele pergunta manter atual ou definir como padrão, você pode definir como padrão. E pode ver que agora eu mudei o idioma e ele já modificou o idioma aqui no smartphone. É este vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês, como você pode mudar o idioma no smartphone Galaxy A05. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.